Oi meus amores, tudo bem? Aqui é Samara Lourenço e tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour aqui pela minha casa, tá bom? Eu vou deixar bem claro pra vocês que é bem simples. É um cantinho meu e minha família e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? E não tem nada de tão chique, mas eu dei uma arrumadinha e vou mostrar pra vocês, tá certo? Vou mostrar completo, tá bom? A rua também, então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Deixa comentários, tá bom? E não se esquece de se inscrever, deixar o like de vocês e compartilhar o canal pra chegar mais gente aqui. Vamos lá pro vídeo. Ó gente, eu vou sair aqui e tá só, porque são quase meio dia e eu vou aproveitar pra gravar pra vocês. A minha rua é essa aqui, ó. É a rua Modesto José, tá certo? E é essa rua aqui. Deixa aqui o portão. Ó gente, aqui é a minha casa, tá certo? Esse mercado não é daqui, é dividido, tá bom? É só mais ou menos até aqui, tem um beco só. E aqui assim, até aqui assim mais ou menos. Agora vamos entrar aqui. Eu vou gravar bem detalhadozinho. Aqui o portão. Deixa eu aberto o portão. Aqui gente, logo de início, é a minha área. Vou tirar do tripé pra ver se eu consigo gravar melhor. Aqui logo de início é a minha área, tá bom? Ela é bem pequena. Aí tem duas cadeiras. E logo de início, a gente já tem a sala. Vou abrir aqui a janela pra ficar bem claro. Ó, aqui a área. Aí aqui já é a sala. Aí nesse lado aqui, ó, tem a porta do quarto das meninas. Que ainda não tá pronto o quarto das meninas. Falta a cama delas. Pretenda aí ter um tour pelo quarto das meninas reformado. Aguardem aí no canal. Ó gente, esse aqui é o quarto das meninas. Certo? Aí o quarto das meninas é bem grande também. Aí tá faltando a cama de alvira ainda. A gente tá providenciando, tá gente? Aqui, ó. Fica um guarda-roupa. Esse guarda-roupa aqui era da gente. Só que eu vou tirar daqui. O Flávio ajeitou as portas dele. Regulou, mas ele tá muito feio. Aí eu vou tirar. Aqui tá o dedo a arlesinha. Aí é basicamente isso aqui. O quartinho das meninas. Essa janela aqui, ó. Dá acesso à rua. E é isso aqui. Já saindo do quarto das meninas. É a sala. Aqui é minha sala. Tem essa janela aqui que dá acesso, ó. Essas árvores. Eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui também. Aí aqui, ó. Fica a minha TV. Aqui tem algumas fotinhas, ó. E essa aqui é a minha sala. Ela não é tão pequena. Eu acho ela no tamanho bom. Aí já pra aqui, ó, gente. É a minha cozinha. Cozinha. Tem essa partezinha aqui, ó. Que é sala. Essa partezinha aqui da porta do banheiro. Porta do banheiro. E a porta do meu quarto. Eu vou mostrar logo aqui meu quarto. Aí aqui, ó. É meu quarto. Aqui é meu quarto. Tudo bem simples, tá, gente? Ó. Não é tão pequeno o quarto. Aí, saindo aqui do meu quarto, a gente tem banheiro. Esse aqui é meu banheiro. Bem simples, tá, gente? Aí saem daqui do banheiro. A visão é essa, ó. Quando sai do banheiro. Já é minha cozinha. Aí aqui é a minha mesa. Aqui é meu fogão. Aqui é meu fogão. Minha pia. Aqui é meu armário. Aqui é minha geladeira. Aí, essa aqui, gente, é minha cozinha, tá bom? Aqui é meu fogão. Como eu falei pra vocês, é tudo muito simples. Certo? Aí, como eu falei pra vocês, é tudo muito simples, tá, gente? Aqui no meu cantinho Mas espero que vocês gostem Tô compartilhando aqui com vocês E agora a gente vai aqui pro muro Tá bom? Vou virar a câmera Aí eu vou abrir aqui E aqui é meu muro Tem meus varais, ó Estender roupa Aí é o seguinte Aqui, gente, eu tô plantando umas plantinhas, tá? Falta plantar essas já aqui, ó São todas pra plantar Aqui é um balde que eu junto água Aí aqui já é a garagem Certo? Aqui é o beco Até lá no final é beco Aqui é o vasculhante da cozinha Vasculhante do banheiro Vasculhante do meu quarto Tá certo? Aí é isso aqui, ó Aí vindo pra aqui, ó As meninas derrubaram a bicicleta aqui Deixa eu só Levantar aqui pra mostrar a garagem pra vocês Então, gente, vindo pra aqui já é a minha garagem, tá certo? Aqui é a minha garagem onde eu lavo roupa E onde o Flávio guarda o carro também Tá bom? Gente, sempre tem essa baguncinha aqui porque É isso, né? Mas eu vou providenciar umas caixas organizadoras, eu não sei O que é que eu vou fazer pra organizar mais aqui Aí aqui é ferramentas de Flávio Aqui eu guardo baldes Eu quero colocar uma cortina aqui Nessa pia Aqui é umas plantinhas que eu vou plantar Ali é bagunça de Flávio também Tem essa mesinha Aqui é o portão de saída que eu já vou mostrar pra vocês Meu balde de lixo Churrasqueirinha E aqui, gente, fica isso na garagem, tá certo? Aqui é a caixa que a gente junta a água Aqui é a minha bicicleta, meu tanquinho Isso aqui é uma carrocinha de mão de Flávio Fica basicamente isso aqui na garagem É bem grande a garagem, bem espaçosa E agora eu vou mostrar pra vocês aqui no portão, tá certo? Aí aqui, gente, ó Saindo da garagem Isso aqui é a casa da minha sogra Quando ela vem de Campina Grande Ela mora em João Pessoa Mas quando ela vem de João Pessoa Campina Grande Quando ela fica aqui nessa casa Aí tem essa vista aqui, ó Minha garagem Tá certo? Aí aqui na parte da garagem É essa vista aqui, ó Entendeu? É isso aqui Sali a janela da sala E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, um beijo, fiquem com Deus.